Já vai descobrir. Eles vieram das estrelas pela imensidão do espaço. Anos-luz, Pasex, distância infinita. E para quê? Eles vieram para invadir? Não. Ou... será que vieram em paz? Também não. Eles vieram aqui nos entreter. Não há regras na minha jaula hoje. Sem leis. Todo lutador aqui conhece os riscos e eles estão aqui para vocês. Hoje as apostas triplicam, queridos, porque temos o assassino Brevac em pessoa. Espinho! Eu não entendi tudo. O civiliano não foi assassinado, foi morto aqui na jaula. National City conseguiu um clube de luta alienígena secreto. E ele vai enfrentar Megan Morse. A grande revelação, bela e brutal ainda. Invicta, a última filha do planeta vermelho. Miss Martin! Podem lutar! Alguém vai ser morto aqui. Talvez nós, a esquerda. eu devia ter pedido apoio. Eu já pedi. Senhoras e senhores, temos um novo e inesperado evento para vocês esta noite. Algo muito especial. A garota de aço, a moça poderosa, a última kriptoniana em pessoa. Super-D. E conheça um adversário, o Draaga. Nunca matei um kriptoniano. E não vai ser hoje que vai me matar. Isso é meu irmão. Polícia! Você está bem? Tomara que pouca gente tenha apostado em mim. Ah! 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 Tchau.